Fala galera corredora, chegando com mais um vídeo, chegando com mais conteúdo sobre correr inteligente pra você que me acompanha aqui no canal do YouTube e o papo de hoje é pra você que quer correr 5km em 25 minutos eu quero passar 5 dicas principais pra que você possa estar otimizando o seu processo de treino e tá facilitando a sua chegada, tá bom? a sua aquisição dessa meta ou desse objetivo de correr 5km em 25 minutos então assim, quer bater essa meta de fato? fica comigo até o final do vídeo porque o conteúdo tá bem completo agora antes de iniciar, só quero te pedir um favor deixa aqui seu like porque isso ajuda muito, motiva a estar produzindo mais conteúdo e pra você ver, né, que tudo que eu vou falar aqui gera resultado dá uma conferida nesse resultado aqui de um dos meus alunos, certinho pra você ver que na prática todos os pontos funcionam, beleza? agora cheio de enrolação, vamos pro que interessa primeiro ponto pra você bater essa meta de 5km em 25 minutos o que é que eu recomendo? que você esteja correndo os 5km hoje pra 28, 30 minutos, tá bom? e que você domine os 10km por quê? quando você tá nesse patamar aqui, vamos supor, de correr os 5km pra 28 é sinal que você já domina de maneira legal essa distância, certinho? e se você domina hoje os 10km, mesmo que seja correndo com um peso um pouco mais alto isso vai te dar liberdade pro seu processo de treino então os treinos de 10km, que vão ser os seus treinos longos, né eles vão funcionar pra te dar mais base aeróbica pra trabalhar um pouquinho sua resistência te dar mais gás, pra que você possa estar trabalhando isso no segundo momento, né convertendo em velocidade vamos assim dizer, de forma básica, tá bom? então, se você não corre hoje os 5km pra 28, 30 ah, Rafael, eu tô correndo os 5km pra 35 minutos, pra 32 eu já devo pensar em correr os 5km pra 25? calma, trabalhe um pouquinho mais seu corpo, fortalecimento, tá? tenta escalar um pouquinho mais de distância eu não sei quanto você corre hoje, qual é o maior longo que você faz agora sim, tenha um pouquinho mais de paciência se você tá nesse patamar de correr os 5km pra 35 ou 32, beleza? Rafael, ok, tô correndo os 5km pra 28 e já domino os 10km vamos pra segunda dica? vamos lá domine tiros de 100 a 500 metros existem estratégias de treino, professores que falam que você precisa fazer tiro de 800, de 900, de 1000 metros eu costumo trabalhar com a maioria dos meus alunos, tá bom? até 500 metros e eles batem essa marca de 5km em 25 minutos de forma bacana o que é que eu prezo nisso daí, né a qualidade dos tiros então assim, de fato, todos os meus alunos eles vivenciam os tiros de 100, 200, 300, 400, 500 como devem ser feitos treinos ali de 15 tiros, né de 300 metros, por exemplo contra alunas parciais, né com qualidade em cada repetição porque isso faz diferença lembrando que os treinos de tiro, né eles precisam estar combinados com os seus treinos ritmados pra que você possa, de fato, estar evoluindo tem um outro vídeo aqui no canal eu vou tentar deixar na descrição onde eu explico melhor o processo de treino pra você atingir essa meta a ideia aqui é passar algo mais geral, né pra que você possa entender qual é o caminho que você deve seguir no primeiro momento pra estar batendo 5km em 25 minutos então, só relembrando dominar tiros de 100 a 500 metros é essencial é fundamental Rafael, eu ainda não faço tiro de 500 metros nunca fiz essa dinâmica então, começa a trabalhar conversa aí com o seu treinador com a pessoa que te orienta na corrida começa a trabalhar um pouquinho essa dinâmica pega a vivência depois passa a dominar porque ela vai ser de grande ajuda pra essa meta aqui de cima tá bom? terceiro ponto ter disponibilidade para treinar 4 dias na semana sim 5km em 25 minutos já é uma meta que eu considero um pouco ousada dentro da corrida então, você tem que ter consistência nos treinos você tem que ter uma variação bacana, né de estímulos, de velocidade então, treinar 4 vezes na semana é de fundamental importância beleza? Rafael, eu não consigo treinar 4 vezes na semana às vezes eu treino 2 com muito sacrifício eu treino 3 vezes então, ainda não tá no seu momento de você se aventurar nisso daqui você pode treinando 3 vezes na semana bater essa meta? pode só que vai demorar muito mais tempo e você vai precisar de uma estratégia bem mais específica e bem mais ajustada ao seu ritmo tá beleza? quarto ponto isso daqui já é mais pra prática no dia mesmo ali que você for tentar bater a meta certinho? tem uma estratégia de prova então assim quer tentar bater os seus 5km em 25 minutos num evento? estuda esse evento estuda o percurso vê se tem virada vê o tipo de terreno que você vai correr tem uma estratégia se você vai entrar nos primeiros quilômetros forçando um pouco mais o pace ali abaixo de 5km ou se você vai entrar no pace um pouco mais conservador e vai deixar pra soltar no final então ter uma estratégia pra esse tipo de prova é fundamental porque prova de 5km é prova de tiro curto você não pode errar você não pode chegar no momento na prova de 5km você que já tá correndo assim num pace forte poxa, eu vou tentar retomar agora ou eu vou tentar jogar duro agora isso não existe tem que ser ali coração na boca o tempo todo dando o seu melhor o tempo todo beleza? tem uma estratégia também bacana de largada porque muitas vezes eu vejo que as pessoas se atrapalham na hora de largar então assim vai correr tentar o seu 5km, né? o seu recorde pessoal pra 25 minutos na largada vê como é o pórtico se é muito grande vê se tem uma diferenciação por pace se a prova for grande bem organizada às vezes tem isso se for uma prova um pouco mais tradicional mais tranquila tenta se posicionar um pouco antes daquele bolo daquele miolo pra que as pessoas possam se dissipar ali no início e você já entrar num ritmo forte se for assim combinado sua estratégia entendeu? e faça os treinos de ritmo que seriam os treinos em ritmo de prova mesmo então assim muitas pessoas vêm me procurar e falam assim Rafael mas quando eu sei se eu tô preparado pra correr os 5km 25 minutos só no dia do evento? só no dia da prova? não durante seu processo de treino né que eu considero sempre trabalhar ali com 2, 3 meses pra você fazer uma preparação bem feita fortalecendo o seu corpo trabalhando sua mobilidade uma preparação livre de dores e de lesões né então assim dentro desses 2, 3 meses você vai colocar treinos específicos em ritmo de prova pra você ver se todo o seu processo de treino tá te levando pra aquilo tá bom? se todo o seu processo de treino tá de fato assim gerando resultado e te aproximando dessa meta de correr 5km em 25 minutos tá beleza? e aí vamos pro quinto e último ponto que é o seguinte ter feito o período de base em outras palavras ter um corpo forte então assim se você vem cuidando aí do fortalecimento pra corrida se você vem de fato vem cuidando do fortalecimento do seu corpo você pode sim pensar em atingir essa meta aqui se você vem pulando negligenciando os treinos de fortalecimento esquece porque como eu disse já é uma meta considerada um pouco ousada então vai exigir do seu corpo os treinos de velocidade eles são treinos intensos você precisa ter isso daqui um corpo forte estar em dia com os treinos de fortalecimento pra que você possa aguentar todo o processo de treino e estar atingindo a meta lá beleza? então assim galera vou deixar um vídeo mais detalhado na descrição certinho e se você quer de fato hoje ter todo o passo a passo na sua mão de como correr os 5KM em 25 minutos assim como esse aluno aqui conseguiu eu vou deixar no primeiro comentário fixado tá bom? um link com todos os resultados dos meus alunos resultados de velocidade então dá uma olhadinha lá você também vai ter acesso a uma estratégia de velocidade confere que você vai ver o quanto mais fácil como é a estruturação pra você estar correndo mais forte mais rápido os 5KM de maneira mais específica os 5K pra 25 minutos primeiro comentário tá bom? tem um link confere lá espero que você tenha gostado do conteúdo valeu! tchau! 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 tchau!